Fala galera, beleza? Aqui o Fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS e tá chegando mais um banner de festival ali no global E vocês estão ligados, quando chega o banner talvez tenha uma lojinha de festivais que você pode comprar com moeda de festivais, beleza? Então basicamente nesse vídeo a gente vai ver qual seria o melhor festival pra você pegar aqui da lojinha, beleza? Então antes da gente falar sobre isso aqui, tem outras coisas que eu preciso falar antes, tá? Pra vocês vão entender Então só bora, primeiramente, você vai sumular no escanô, vai mandar no absente dos diamantes no escanô Tem grande chance de você já eliminar um festival dessa lista, tá? Tem chance de você eliminar 3 personagens, tá? Porque aqui no banner temos Scano The One, tá? Aqui The One, beleza? King Festival, tá? E Diane Primeiro detalhe é esse, beleza? Então você pode eliminar 3, se você tiver sorte, é óbvio, né? Mas beleza, além daqui, tem um ticket que você vai pegar aqui nesse banner do Hulk Nesse eventozinho do Hulk, tá? Basicamente, ó Você clica aqui e na roletada, deixa eu ver Aqui, tá bem pertinho 20 Você vai ganhar um ticket UR, podendo escolher um festival, tá? Que eu vou mostrar pra vocês quais são Clicou aqui, voltou E aí você vai poder escolher entre esses festivais aqui, tá? Lembrando, The One, além de estar na lojinha, também está no banner, tem chance de você pegar ele E os demais não estão no banner, né? Mas estão na lojinha Então, primeira coisa Não tenho ninguém ali, tô zerado, não tenho nenhum festival Eu focaria no ban, tá? Lembrando, se você for sumular no escanô, tem chance de você pegar o garoto, tá? Então, tem chance de pegar ele Lá no banner, pegou ele Aqui, iria no ban, sem dúvida, tá? É o que eu faria Lembrando que Tem aquele banner grátis, né? Quando você começa jogando Tem a Elizabeth Tem o The One Tem até a Merlin Beleza? Se você for até o 600 diamante ali Então, galera, né? Então, possivelmente, você deve ter algum deles aqui Eu acho que quem não tem lá é o ban E é um dos mais importantes atualmente Ali que dá pra fazer muita coisa com ele, tá? Então, eu iria de ban Beleza? Lost Vane, eu não utilizo mais No máximo, a Beth de Deus é legal Mas a Elizabeth de Luz é infinitamente melhor O King Cara, é mais morto que não sei o que A única coisa que presta dele é o abismo, tá? Então, eu iria de ban Tá? E beleza Detalhe, essa é a primeira coisa, tá? Outra coisinha sobre esse evento do Hulk Eu queria dar um toque pra vocês Que esses... Esse negócio de equipamento que eles estão dando aqui, ó Tá vendo, ó? É equipamento SR R Não é equipamento SSR, infelizmente, tá? Eu fui trollado Eu jurava que ia ter pelo menos um desses kits Ia ser SSR, beleza? Então, contando com tudo isso Que eu já expliquei pra vocês A lojinha dá uma reduzida bem drástica aqui, tá? Como eu expliquei Deixa eu assistir você pegar o The One de Anne King E o ban você pode pegar no ticket grátis Como eu expliquei, tá? Então, prioridades Pô, Ale É... Pô, sei lá Vou esquipar o banner Não tem o King de... King Shed aqui O King velho, né? Mas o King já é adulto Então, na minha humilde opinião De todos esses personagens O que realmente vai fazer Uma diferença drástica na sua conta Imagina no... Imagina... Principalmente no Guild Boys, tá? É esse garoto aqui O King Além disso, ele é ótimo no farm Ele tem várias funções bem legais dentro do game PVP Ele tá bem mais ou menos, tá? Atualmente, não vem de outras Destrói ele Ou então... Na verdade, qualquer um Atualmente, destrói ele Tá? Mais papel que não sei o quê Mas, enfim Eu daria uma prioridade pro King Pô, Ale Acabei pegando ele no banner Peguei ele, The One De Anne Um personagem que você não vai conseguir pegar Em nenhum lugar É esse Goat Eu também daria essa prioridade pro Goat E festival, tá? Então, galera Basicamente Tudo vai depender Da sua sorte no banner E quem você vai escolher no ticket Tudo isso você pode ir cortando E deixando bem menor Essa quantidade de personagem aqui Dos festivais, tá? Mas esquecendo tudo Personagens que eu priorizaria hoje, tá? O King Shed Como eu expliquei pra vocês A Diane é muito legal Eu pegaria ela Goathe festival e Ban São esses personagens que eu priorizaria Beleza? Uma exceção Pô, Ale Meu Ban tá 5 barra 6, cara Vale a pena pegar e deixar o meu 6 barra 6? Com certeza O Ban 6 barra 6 joga muito bem no PVP Beleza? Então, cara Eu Se eu tivesse um Ban 5 barra 6 Com certeza eu pegaria um Ban Pra ficar 6 barra 6 De preferência naquele kit Naquele ticket Que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Então, galera É basicamente isso Vai depender muito da sua sorte Basicamente pra você pegar Vários personagens aqui Tá? Flush Vane Elisa O King Jazinha A Merlin Cara, infelizmente Estão bem mortos hoje em dia, tá? Infelizmente A Merlin No máximo Vai te ajudar muito ali No No Grey Demon Tá? E é isso Beleza? Até no primordial Ali no modo extremo Mas Sendo sincero com vocês Tem opção de melhores, tá? Então Eu Faria isso Que eu expliquei pra vocês Beleza? Primeiro Summoni Tá? Pegou algum? Já elimine da sua lista Vá pro Ticket Pegue alguém no Ticket E no final Você decide Quem você vai pegar na lojinha Tendo essas prioridades Que eu expliquei Beleza? King Shed é muito importante, galera Mesmo que no Rodman No PVP Ele vai te ajudar Em muitos conteúdos aí Principalmente GB Tá? E é assim que eu faria Meus manos Espero que eu tenha ajudado vocês Tá? Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal Deixa aquele like Na dúvida Na dúvida geral Você já sumonou Já pegou no Ticket Sempre opite Por personagens Que você não tem Tá? Ou já tem um personagem ali É ou pegar um personagem novo Ou deixar um 2 barracês Pegue o personagem novo Tá? É mais classe de combate pra você E isso vai fortalecer Fortalecer bastante a sua conta Beleza? Muito obrigado Abraço E até o próximo vídeo Meus manos Fui! Tchau! Tchau!